A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu o réu identificado apenas por foto. A decisão ratificou a liminar deferida anteriormente que concedeu a Bescorpos para absolver um homem condenado por roubo e corrupção de menores com base apenas em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com a legislação. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, afirmou que mesmo quando realizada de acordo com o modelo descrito no Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva, exigindo provas adicionais. O ministro acrescentou que se o reconhecimento for feito em desacordo com a lei, será invalidado e não poderá lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar, nem servir de base para a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia do réu. No Bescorpos, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro alegou a invalidade da condenação do suspeito por ter se baseado exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima de um roubo, sem respeito às formalidades do CPP e sem respaldo em outras provas. Ao analisar o caso no STJ, o ministro relator, Rogério Schietti Cruz, considerou que os autos mostram que o réu foi condenado exclusivamente com base no reconhecimento fotográfico feito pela vítima. Não houve apreensão de bens, confissão, relatos indiretos nem outra prova que autorizasse o juízo condenatório. Ao conceder o Bescorpos, o ministro ressaltou ainda que a autoridade policial comprometeu o reconhecimento ao induzir a vítima, apresentando uma foto do suspeito e do suposto comparsa, de modo a reforçar a crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Segundo o ministro, estudos científicos apontam que o risco de falso reconhecimento aumenta com essa prática. Legenda Adriana Zanotto